Olá amigos, passando por aqui para dar um abraço que fala em cada um de vocês e agradecer, agradecer primeiramente a Deus, o nosso mestre maior, pelo sucesso e a realização do lançamento do Nomato Neto em solo no último sábado, dia 16 de março, aqui em Cajazeiras. Quero agradecer a La Fiesta Recepções pelo requinte e pela decoração do ambiente, agradecer a Rima Entretenimentos pela realização desse evento na pessoa de Isabel Alencar, a produtora e empresária, ao fã clube, abraço que fala e muitos dos integrantes que estiveram lá conosco, na pessoa da Ivanete Medeiros, a nossa presidente, a minha equipe, a minha nova equipe e aos músicos, em nome do meu produtor musical Neném Amaro, o Elbinho, o Piu Piu e o Belu, foi tudo maravilhoso, uma apresentação de luxo, agradecer a imprensa cajazeirense que fez a cobertura total do evento, a TV Diário do Sertão, a todas as rádios, em nome do Marcos Rodrigues, que fez a apresentação radialista e poeta maravilhoso, e as pessoas que estão mandando ou que mandaram mensagens nas redes sociais, foi tanta coisa que eu não tive tempo ainda de responder a todos, mas com o passar do tempo eu vou responder e agradecer a cada um pelo apoio e pelo incentivo do novo trabalho, o Nonato Neto em solo, e esse recomeço, que agora a partir de 2019 vai ser só sucesso.